Primeira militar transexual da Força Aérea Brasileira tem direito à aposentadoria como subtenente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram mais de 20 anos na Força Aérea Brasileira e uma verdadeira batalha para vencer preconceitos e ter direitos reconhecidos. Depois que assumiu a transexualidade e se submeteu à cirurgia para mudança de sexo, Maria Luísa foi afastada do trabalho. A aeronáutica aposentou a militar por incapacidade definitiva ou permanente, por acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço militar. Mas ela questionou a decisão na Justiça. A reforma foi considerada ilegal e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que deveria ser reconhecido o direito às promoções por tempo de serviço no período em que ela esteve ilegalmente afastada da atividade. Mas a aeronáutica negou o pedido de aposentadoria como subtenente, alegando que as promoções não dependeriam exclusivamente do critério de antiguidade. E um recurso da União contra esta decisão do TRF-1 chegou ao STJ. O ministro Herman Benjamin negou o recurso e manteve o acordo do TRF-1 que concedeu o direito de Maria Luísa se aposentar no último posto da carreira militar do quadro de praças, o de subtenente. O ministro afirmou que não há dúvida de que Maria Luísa teve o direito de progredir na carreira retirado devido a um ato administrativo ilegal, nulo e baseado em discriminação. O gênero não pode ser um fator discriminatório. Você não pode deixar de ser aposentado porque você é transexual. Você não pode deixar de ascender na carreira por uma discriminação. Então, na verdade, não se trata de legislação. Se trata da aplicação concreta de princípios maiores que se encontram, inclusive, na Carta da República, na Constituição Federal, que são o direito à liberdade, a sexual, o direito à vida, o direito à saúde e o direito a não ser discriminado. Tem realmente cumprir a Constituição Federal e não pode se aposentar nenhuma pessoa por conta de sua orientação sexual, por conta de gênero. Em fevereiro deste ano, o ministro Herman Benjamin havia concedido medida cautelar para que a militar permanecesse em imóvel funcional da FAB até a decisão final sobre sua aposentadoria.